Oi, gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu faço as flores, que eu faço as forminhas. Então, as pessoas estão me pedindo muito, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, olha. Esse aqui, ele é um frisador, olha que lindo, ele é uma folha. Só que tem que eu posso fazer com ele o lírio, montar o lírio, tá vendo? Pra ficar com esse detalhe aqui, olha, eu posso fazer várias forminhas com essa mesma forma aqui, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, olha, é o botão conjugado de rosa. Esse aqui é a média, tá? Porque forminha não existe fazer com ela grandona, não. Esse aqui é a rosa de quatro pétalas. Essa forminha, com essa forminha aqui, fica muito linda. Olha, tem esse aqui também. Tudo isso aqui, gente, eu usei e uso muito. Essa aqui é a rosa conjugada de cinco pétalas, olha que linda. Esse aqui é o fundo de doce, só que tem que ir com a profundidade maior, olha lá. Tá vendo, ó? A profundidade dele é maior. Tem outra aqui também, que eu posso fazer a forminha com outro tipo, olha, tá vendo? Pra frisar, fazendo alguma coisa. Essa aqui é a estrela, show estrela, ó. Essa aqui também dá pra fazer muitas forminhas, pode fazer bastante coisas bem legais usando essa forminha aqui pra frisar. Não precisa ser esse modelo, tá? Vocês podem fazer qualquer outro, alternando com outros modelos. Esse aqui, olha, pra fazer arranjo de guardanapo, tudo, olha, isso aqui é uma orquídea. Essas forminhas aqui eu uso pra fazer guardanapo, detalhes das forminhas, ó. Essas menorzinhas aqui. Tem essa aqui também, ó. Então, assim, as pessoas gostam muito, tá, gente? Essa aqui também, olha, é uma outra forminha com a folha. Olha, ó, tá aqui pra vocês verem. Então, assim, olha, essa forminha aqui é show. Com essa forminha aqui, além de eu fazer forminha, eu também faço as sépulas de algumas, de algumas, tá vendo? Ela fica bem legal. Esse aqui, olha, é o botão, pra fazer botão de rosa, individual, ó. Tá vendo? Esse aqui é o tamanho grande, ó. Essa aqui é pra fazer, tá vendo? As rosas pequenas, olha. Individual. Aqui tem outra também, pequenininha. E eu vou, gente, fazer, separar, eu vou começar a fazer umas forminhas bem legais pra vocês. E fazer novos modelos, tá bom? Então, ó, isso aqui, gente, essas forminhas todas aqui, ela fica cara. Mas você ir comprando aos poucos, não fica cara, tá? Conforme a necessidade. Então, geralmente, o que que eu conselho? A você trabalhar, pelo menos, com duas variedades de forminha, tá? De, por exemplo, essa e a rosa. Porque essa aqui, além de você fazer forminha, você pode fazer as sépulas. Então, fica bem legal. Então, eu aconselho a fazer isso e fazer, pegar aqui a estrela. Aquele ali é mais caro. Vou começar por mais barato pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Pode fazer aqui assim, ó. E com isso aqui, você faz uma variedade de forminhas, tá bom? Às vezes, tem forminha que você nem precisa ter a forma. Você pode fazer só com fundo de doce que eu vou mostrar pra vocês. Depois, eu vou ensinar vocês a fazerem sem, só com fundo de doce, tá bom? Igual esse aqui, ó. Esse aqui é o fundo de doce mais profundo que eu já mostrei pra vocês. Tem esse aqui, ó. É, é... Pra fazer também, ó. Botãozinho. Mirim, tá vendo? Bem pequenininho aqui, ó. De rosa. Botão pequenininho de rosa. E eu creio que é só isso, gente. Então, tem... Tem a cola, a cola... Ah, ah, ah. Eu sempre uso essa aqui, ó. A mais grossa, tá? Com a pistola mais grossa. Quando eu vou fazer trabalho... Muito trabalho. E também, pra fazer detalhes pras forminhas, é bom aquela... A cola fininha, pro trabalho ficar mais bonito. Eu faço com esse aqui, porque eu já tenho muita experiência, mais de seis anos. Não, mais de dez anos. Que eu tenho, que eu faço essas forminhas. Então, eu já sei como lidar com a... Com a peça aí, tá bom? Aí, olha. Aqui são os moldes. Quando eu quero, eu tiro na internet, que eu já falei, ó. Tem esse aqui de MDF. São vários, tá? Porque eu tô mostrando só alguns pra vocês. Ó. Tá vendo? São vários. E, Márcia, como é que você faz? Eu vou falar pra você o seguinte. Tem um site que você compra, bem barato, que você pode comprar até os moldes. Pelo site que vende. Isso aqui é molde de MDF de forminha. Ou de flores. Você pode botar flores que vai vir os moldes. Igualzinhos é esse aqui. Você pode tirar também, no começo. Pela internet. Se você não quiser investir muito, tá vendo? Esse aqui, ó. Os moldes que eu gosto, eu vou na internet e tiro. Tá vendo? Aí, eu vou vir. Aí, eu uso o tecido que eu já tenho aí no canal. Como é que eu engomo tudo. Agora, se vocês quiserem, eu volto a fazer um passo a passo completo. Como é que eu faço tudo. E quero dizer pra vocês, gente, que as formas, as flores, dá pra você fazer uma gama de coisas. Principalmente, é pra noiva. Noiva sempre tá casando, não é isso? Sempre tem casamento. Então, nunca sai de moda. Então, se você investir em forminha, vai devagar que vocês vão ver como é que vai ser legal pra vocês. Principalmente, se vocês gostarem disso. Eu, assim, eu, de vez em quando, eu pego. Porque eu já trabalhei muito com forminha. Sabe? Muito mesmo. Então, agora, eu... O que eu puder fazer pra ensinar as pessoas, eu ensino. Tá? Não é cobrando, não é pagando curso, não é nada não. Tá, gente? Eu faço com o maior amor, com o maior carinho. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu pinto papel. Faço forminha com EVA. Tudo pra acrescentar na sua forminha. Então, eu faço as flores. Aí, algumas flores eu já deixo prontas. Isso tudo eu vou ensinar passo a passo pra vocês. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa aqui, né? Com esses materiais aqui que eu tô mostrando pra vocês. E ainda tem o fogareiro, tá, gente? E as pessoas... Eu vou até falar aqui agora. As pessoas têm mania de esquentar só uma peça. Não, gente. Não é assim. Quando você coloca a peça no fogareiro, tem que ser assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem que ser desse jeito. Os dois esquentarem juntos. A parte de baixo e a parte de cima. Pra isso que tem. Tem esse aqui e tem o encaixe aqui, ó. Tá vendo? Tem o encaixe aqui, ó. Por que isso? Quer dizer que é pra você esquentar a forma assim. Tá bom? Então, aos poucos, eu vou voltar a ensinar pra vocês. Que eu tô tendo, assim, muita gente pedindo. Muita gente que já foi aluno meu. Então, tá pedindo. Então, eu vou voltar, principalmente agora com essa crise, gente. Então, eu vou tentar ajudar no que eu posso. As pessoas e vou mostrar as forminhas. Vou mostrar como é que faz guardanapo. É um monte de coisa. Centro de mesa, pra festa. Isso tudo vocês podem oferecer pra noiva. Tá bom? Ó. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado da amostra aqui. E tudo isso aqui, gente, é comprado através de site e buscando os melhores preços. É só você colocar frisador pra flores. Porque muita gente não sabe pesquisar. Coloca frisadores pra flores. Aí vai vir esses frisadores aqui todinho. Pra vocês escolher a melhor oferta, a melhor opção pra vocês trabalharem com isso. Isso tudo no site. É só você botar pra pesquisar no Google. Que vocês vão achar um monte de site que vende essas forminhas aqui. Aliás, não é forminha. É frisador. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Tchau, gente.